A Paz Foi sem dote, era um sonho em vão Mas numa tarde a sua vida mudou E uma voz Alibaba escutou Naquele mundo de magia e faz de ponta A sorte grande o Alibaba tirou Nesse dia sem querer Alibaba descobriu A senha da caverna dos ladrões Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perda Abre de sésamo, abre de sésamo Alibaba e os quarenta ladrões Abre de sésamo, abre de sésamo Alibaba e os quarenta ladrões Abre de sésamo, abre de sésamo Alibaba e os quarenta ladrões Abre de sésamo, abre de sésamo Alibaba e os quarenta ladrões A Dilson Ribeiro Apaixonado pela filha do soldão Ali papá não tinha condição Pra conquistar de uma vez a sua amada Policendote era um sonho em vão Mas numa tarde a sua vida mudou E uma voz Alibaba escutou Aquele mundo de magia e faz de conta A sorte grande o Alibaba tirou Nesse dia sem querer Alibaba descobriu A senha da caverna dos ladrões Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão Abre-te, Césamo, Abre-te, Césamo Alibaba e os quarenta ladrões Abre-te, Césamo, Abre-te, Césamo Alibaba e os quarenta ladrões Abre-te, Césamo, Abre-te, Césamo Alibaba e os quarenta ladrões Abre-te, Césamo, Abre-te, Césamo Alibaba e os quarenta ladrões Alibaba e os quarenta ladrões Abre-te, Césamo, Abre-te, Césamo No metrô linha sete quatro três Alcapone me ensinou Que o cowboy fora da lei Foi o MPC da minha vida Há dez mil anos atrás Um caribador maluco De uma sociedade alternativa Foi a mosca na sopa Na metamorfose ambulante Carpinteiro do universo Louro de tolo Em linha maluquês Nas aventuras de alceixas Na cidade de Tó A Dilson Ribeiro Foi numa sessão das dez Que quita apareceu Com medo da chuva Dizendo Tente outra vez O trem das sete O meu amigo Pedro Maluco beleza Tô com o rock das aranhas No metrô linha sete quatro três Alcapone me ensinou Que o cowboy fora da lei Foi o MPC da minha vida Há dez mil anos atrás Um caribador maluco De uma sociedade alternativa Foi a mosca na sopa Na metamorfose ambulante Carpinteiro do universo Ouro de tolo Em linha maluquês Nas aventuras de alceixas Na cidade de Tó Opa bacana pessoal Estamos com a Dilson Ribeiro novamente É brega É muito bom É do pessoal do Pará No norte do país Só que hoje Nós estamos no Rio de Janeiro Ponto Rio de Niterói Estamos por aqui Estamos indo lá para Pará Estou simulando Não estou maluco não É o seguinte É que já fizemos alguns Fizemos para aquele lado Então O artista vai onde o povo está Estamos junto A Dilson Ribeiro Quem nos indicou Foi nosso amigo Rony de Souza Que está ali Atrás ali Junto com Dauan Ferreira Divulgações Abraço para o nosso canal Nostálgico também Rony E também A nossa Nossos amigos Aí É O Luiz Cristal O filho do Júnior É isso aí Lá vim do brega Canal do brega É O pessoal Portal do brega E Lá vim do brega E todo mundo do brega E todo mundo do arrocha Todos os divulgadores Vamos dar um abraço Para a cantora Cap Nascimento Está sempre com a gente Lá do Macapá Cantora e compositora Já tem busa aqui E carreta Falar em carreta Pessoal Abraço pessoal Do Chat Love O que é o Chat Love? Chat Love é a nossa Live de carreta Todo dia acontece À 19h Com os artistas Que atingem 2 mil visualizações Em 10 dias E a Dilson Ribeiro Vai estar lá Na nossa carreta Top Show Abraço para todo mundo É muita gente lá Do pessoal do Chat Love E sempre prestigiando Os cantores Que passam lá Dando aquela força Mandando aqueles comentários Bacanas Carinhosos Estamos juntos Com vocês aí Hoje tem Todo dia tem A carreta Hoje é 15 minutinhos A Dilson Ribeiro Mas na carreta É 2 horas Pessoal É 2 horas Tem dia que vai Até 2 horas e pouco Bora lá Solta mais um aí Estamos juntos Dauan E nosso amigo Rony de Souza Rony de Souza Era uma missão diplomática Mas o espírito conquistador De pares ele se apaixonou Não viu outra solução Com um presente de grego Toda Troia foi ao chão Por isso a grande guerra Entre gregos e troiãs Porque Paris tomou pra si A mulher do soberano Nela o encurecido Travou a destruição Com um presente de grego Toda Troia foi ao chão A Dilson Ribeiro Era uma missão diplomática Mas o espírito conquistador De pares ele se apaixonou De pares ele se apaixonou De pares ele se apaixonou Não viu outra solução A não ser a vida da Helena A dona do seu coração Por isso a grande guerra Entre gregos e troiãs Porque Paris tomou pra si A mulher do soberano Nela o encurecido Tramou a destruição Com um presente de grego Toda Troia foi ao chão Toda Troia foi ao chão Por isso a grande guerra Entre gregos e troiãs Porque Paris tomou pra si A mulher do soberano Nela o encurecido Nela o encurecido Tramou a destruição Com um presente de grego Toda Troia foi ao chão Nada do Sobret A mulher do soberano O cara Nossa母 Unsurrito Cantando A mulher do soberano A mulher do soberano Diante para ser Timbando A CIDADE NO BRASIL Em uma taça do Oriente A receita da felicidade Com a poesia pra cela Do nosso romance Ao sabor de um drink Que só os amantes conhecem Feito rosa, dourada Me oferecem tuas mãos Em ritual de amor Sou o seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o seu coração Sou o seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o seu coração E o brilho das estrelas Luz do teu olhar E o tic tac do seu coração Só eu sei acelerar Sou aquele que apaga O seu fogo de mulher E é acente ao limpejar O vulcão em erupição Buracão de desejo Sou o seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o teu coração Sou o seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o seu coração E o brilho das estrelas E o brilho das estrelas Luz do teu olhar E o tic tac do seu coração Só eu sei acelerar Sou aquele que apaga O seu fogo de mulher E é acente ao limpejar O vulcão em erupição Buracão de desejo A Dilson Ribeiro Uma taça do Oriente A receita da felicidade Uma cozinha pra selar O nosso romance Ao sabor de um drink Que só os amantes conhecem Vem com rosa, dorada E oferecem tuas mãos Em ritual de amor Sou o seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o seu coração Sou o seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o seu coração E o brilho das estrelas E o brilho das estrelas Luz do teu olhar E o tic tac do seu coração Só eu sei acelerar Sou aquele que apaga O seu fogo de mulher E é acente ao limpejar O vulcão em erupição Buracão de desejo Sou o seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Só eu tenho uma chave Que abre o teu coração E o tic tac do seu coração E o tic tac do seu coração Só eu sei acelerar Sou aquele que apaga o seu fogo de mulher E é acente ao limpejar O vulcão em erupição Buracão de desejo Buracão de desejo Buracão de desejo É a Nilson Ribeiro Na onda do brega Tamo junto É isso aí Vamos aguardar Que nós vamos fazer a carretona Aí nós vai lá pro lado Do norte do país Nós estamos no sudeste Então vamos pro norte do país Com a Nilson Ribeiro novamente Abraço pra todos Do norte do país Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau